Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Chegamos ao final do livro de Romanos e é interessante notar aqui no capítulo 16 como que depois de inúmeras saudações pessoais, Paulo vai concluir essa carta dele aqui. Você já observou isso aqui, amigo ouvinte? Paulo concluiu a carta aos romanos com uma gloriosa declaração de louvor a Deus. O Senhor é aquele em quem os cristãos podem confiar seguramente a fim de confirmar sua posição como filhos redimidos de Deus, justificados pela fé e guiados por seu espírito. O apóstolo aqui foi inspirado pelo Senhor a escrever essa carta em resposta a uma situação específica, em um momento específico. O que não sabemos são os detalhes sobre o que o Senhor tinha revelado a Paulo a respeito do futuro. É claro que Paulo sabia sobre a apostasia que estava para vir, embora o texto não revele o quanto ele sabia disso. O resumo é que não sabemos se Paulo tinha alguma noção do papel que ele e seus escritos teriam nos eventos finais. E na verdade, em certo sentido, isso não importa. O que importa é que desses textos nasceu o protestantismo E neles, os que buscam permanecer fiéis a Jesus tiveram e terão o fundamento escriturístico Sobre o qual fundamentar sua fé evangélica e seu compromisso adventista Mesmo quando o mundo se maravilhar, seguindo a besta descrita em Apocalipse 13 nos últimos tempos Sendo assim, meu amado irmão, desejo que você não caia nessa apostasia, mas sim tenha condições de permanecer fiel a Deus. Tá certo? Então leia hoje Romanos capítulo 16 Você ouviu Reavivados por Sua Palavra Com o pastor Valdeci Jr.